Reveste Quartzo, essa empresa trabalha com revestimentos, a base de Quartzo. Para você que está construindo ou reformando, é uma mão na roda. Eles estão com o novo showroom, né, Wilson? Isso, estamos aqui com o nosso novo showroom. Legal, você vai gostar. Uma extensa variedade de cores. Só para você ter uma ideia, aqui, é claro, é um showroom. Então, você está vendo que há várias cores. É exatamente isso que nós estamos mostrando. Na minha casa vai ficar toda listadinha? Não, vai ficar se você quiser, né? Mas, enfim, você escolhe uma cor, há várias cores diferentes. Como é que é feita a aplicação do Quartzo? A aplicação, ele é uma base de uma massa, a base de resina acrílica. Posso aplicar onde? Você pode aplicar interno, externo, sobre azulejo, pastilha, paredes, rebocares. E melhor o quê? Infiltração de água. Elimina problema de umidade, problema de mofo, boloura, problema de descascar que você tem com a tinta no quarto, se você já não tem esse tipo de problema. Outra coisa, você pode aplicar em cima do reboco mesmo, tá? Então, não precisa... Aquela fase de acabamento economiza, né? Isso, uma corrida, massa fina. Vamos ao exemplo de preço, ó. Mostra aqui. Você tem que fazer um mínimo de 50 metros quadrados, tá? Aí você consegue um preço especialésimo aqui. Área interna. R$ 8,00 um metro quadrado. Área externa. Está saindo R$ 9,00 até uma altura de 7 metros. Então, ó, R$ 8,00 um metro quadrado, área interna, e R$ 9,00 um metro quadrado, área externa, até 7 metros de altura. Olha que legal, você pode fazer os desenhos que você quiser, né? Isso, a gente pode fazer qualquer tipo de desenho, você tem alguma criatividade, quiser expor na parede, a gente coloca também. Então, é para o seu escritório, para a tua casa, para a tua loja, ou para a parte de fora do seu condomínio, tá? Aqui, no caso, é uma coluna que eles fizeram. E eles fazem no teto também, tá? Aplicamos também em teto, né? Também no teto, várias cores, você vai escolher uma delas, ou o que você quiser. Quanto você faz no teto? No teto está saindo R$ 15,00 um metro quadrado. R$ 15,00 um metro quadrado. Isso já está incluso a mão de obra, o material, o acabamento final, prontinho. Legal, crianças! Então, venha conhecer o novo showroom, tá? Aqui da Reveste Quartzo, de segunda a sábado, das 8h às 18h. O endereço é Rua Dona Carlota, 15A, o bairro Tucuruvi. Telefone é o 999... 949-3839. 949-3839. Se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum. Vem para cá, você vai gostar.